Jesus tomava vinho, e eu penso que ele tomava bons vinhos, que ele sabia, conhecia bem da uva, foi ele que criou a uva, ele sabia discernir, devia falar o nome da uva, a safra, tudo direitinho. E o vinho que Jesus tomava era vinho, não era suco de uva, era vinho. A Bíblia consegue distinguir exatamente o que é suco de uva e o que é vinho. A própria igreja primitiva, os irmãos, na ceia, tomavam vinho, e estava tendo um problema que os irmãos estavam se embriagando, a prova que tinha vinho, os irmãos estavam embriagando. Leia 1 Coríntios capítulo 11, Paulo repreende, não o fato de beber o vinho, mas o fato de eles não dividirem o vinho com todos. Aí quando se divide o vinho com todos, aí os poucos tomam muito, e quem toma muito, embriaga-se. Aí Noé, tendo o governo de Deus, vamos voltar, daqui a pouco estou lá, plantou uma vinha, e aí ficou embriagado. Aí alguns querendo aliviar o lado de Noé, para não ficar muito chato para Noé, falaram, não, é porque ele ficou com tanto calor que tirou a roupa. A Bíblia não diz isso que ele ficou com a Bíblia. Eu acho que ele ficou, foi doido mesmo, que ele ficou ruim. E Bíblia não tem juízo, irmãos, Bíblia não tem juízo. Não tem juízo. A pessoa tomou um negocinho e começa a falar demais. Vai soltando os segredos, se tomar mais um pouquinho, daqui a pouco, depois nem lembro o que faz mais. Bem, mas independentemente disso, nós vemos que de Noé para frente, há uma degradação da sua própria prole, que se consuma na torre de Babel. Não é isso? Não lembram disso? Há uma degradação, falando do governo de Deus, falando do reino de Deus. E aí há grande rebelião. Aí é onde Deus chama Abraão, capítulo 12, para quê? Para dele fazer uma nação. Aí surge a nação de Israel. Aí a nação de Israel agora é chamada de reino de Deus. Lembram lá em Mateus, capítulo 21? Jesus Cristo falando para o povo de Israel, olha, o reino, um vui será tirado e será entregue a um outro povo. Ora, se será tirado é porque eles tinham o reino. Então, o povo de Israel era o reino de Deus. Só que em todos esses momentos, desde Lúcifer, passando por Adão, passando por Noé, passando por, então, o povo de Israel, até então, o reino de Deus era como, entenda essa expressão, era como uma farda. O que significa isso? Uma farda que, uma vez vestida, a pessoa estava investida de tal governo divino, mas ela mesma, em si mesma, não era o governo divino. Era apenas algo exterior colocado sobre. Os irmãos entendem isso? Entendem mais ou menos? Por exemplo, um policial. Ele é investido de uma autoridade, não é? Ele está ali representando a força do Estado. Não sei se eu estiver errado nas minhas definições. Os irmãos, me perdoem. Não sou especialista em segurança pública, mas é mais ou menos essa ideia. Só que essa pessoa, em si mesma, na sua ontologia, ele é um ser humano, como qualquer outro. Ele não é a própria. Na verdade, a autoridade mesmo é o Estado. Não é isso mesmo? É o Estado. O policial não é o governo. Ele está investido. Assim era, então, com todos, até o povo de Israel. Quando vem Cristo, aí Cristo vai instaurar, ele vai estabelecer. Tudo isso aí para explicar para os irmãos o que é o reino dos céus, tá? Vai acompanhando o raciocínio. Aí Cristo vem, Aí Jesus traz uma boa nova, que ainda que ventilada no Antigo Testamento, mas que não havia caído na consciência, mesmo dos grandes mestres do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Obrigado.